Fala Nação Celeste, mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira, o nosso segundo vídeo do dia a gente já postou o nosso jornal dessa segunda-feira, trazendo um resumão do Cruzeiro mas a gente voltou aqui para gravar esse vídeo bem rapidinho para postar para vocês sobre o Jonathan Robert, como está aí no título do vídeo, o Grêmio teria pedido o retorno do jogador mas antes de começar a trazer essas informações, pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o gostei no vídeo que isso nos ajuda muito e se estiver assistindo pelo Instagram, curta o vídeo, marca um amigo e também siga o nosso perfil aqui no Instagram e como vocês estão vendo aí no título do vídeo, o Grêmio pediu ao Cruzeiro o retorno do Jonathan Robert atacante de 20 anos que pertence mesmo ao Grêmio o Grêmio emprestou o Jonathan Robert ao Cruzeiro até o fim de 2020 nesse contrato ali, o Cruzeiro conseguiu também o empréstimo do Felipe Machado o Cruzeiro cedeu o Orejuela emprestado para o Grêmio e o Grêmio pegou ali o direito de compra do Orejuela, 50% dos direitos econômicos com a opção de compra no fim do ano por cerca de 3,5 milhões de euros ou seja, o Cruzeiro emprestou o Orejuela ao Grêmio na condição do Grêmio emprestar ao Cruzeiro dois jogadores e aí o Cruzeiro ia deixar a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do Orejuela e aí o Grêmio liberou para o Cruzeiro o Felipe Machado e o Jonathan Robert ou seja, se o Grêmio pegar mesmo o Jonathan Robert de volta a gente precisa ver como vai ficar essa situação aí desses dois jogadores que seriam cedidos por empréstimo ao Cruzeiro o Jonathan Robert é um jogador que joga na beirada do campo tanto pela esquerda quanto pela direita é uma das promessas da categoria de base do Grêmio o Grêmio emprestou para o Cruzeiro até para ele ganhar um pouco mais de rodagem mas aí agora à noite surgiu essa informação de que o Grêmio teria solicitado o retorno do atacante e aí o Cruzeiro terá que liberar o Jonathan Robert para o Grêmio parece que ele nem vai treinar amanhã na terça-feira já vai acertar as condições para retornar para a equipe gaúcha o Grêmio também tem várias opções para jogar na beirada de campo ali por isso que a gente não está entendendo muito bem por que foi esse pedido aí de retorno do Jonathan certamente talvez esteja negociando a saída de algum jogador do elenco e por isso querendo repor com o Jonathan Robert ou até mesmo negociar o Jonathan com alguma outra equipe aí em definitivo, vendendo, algo do tipo o Jonathan jogou sete partidas aqui pelo Cruzeiro nesse ano de 2020 marcou apenas um gol um jogador que não conseguiu se firmar ainda de titular apesar de ter tido uma sequência ali nesse começo dele pelo Cruzeiro mas agora no finalzinho da passagem do Adilson Batista o time não estava jogando tão bem o Jonathan Robert acabou também não jogando muito bem nos últimos jogos e aí a torcida acabou questionando um pouco ali as atuações dele teve um problema também da esposa dele que fez algumas postagens no Twitter ali muito polêmica até confrontando ali torcedores do Cruzeiro e aí acabou não agradando a torcida isso gerou uma polêmica o atacante teve que se pronunciar através das redes sociais pedir desculpa à torcida do Cruzeiro e isso tudo foi muito prejudicial para ele nesse começo de passagem no Cruzeiro então agora a gente fica no aguardo já amanhã certamente a gente vai ter mais informação sobre isso o Jonathan Robert como a gente disse não deve treinar nessa terça-feira deve mesmo retornar para o Grêmio e amanhã a gente atualiza dos restantes das informações relacionadas ao Jonathan Robert esse aqui foi um vídeo bem rápido para trazer essa informação em primeira mão para vocês se gostou do vídeo se inscreva deixa o gostei no vídeo curta o vídeo aqui no Instagram siga o nosso perfil também e se estiver assistindo pelo Instagram vai lá no YouTube também youtube.com.br e se inscreva no nosso canal esse foi o nosso vídeo até a próxima né e aí e aí